Senti na pele o ponteio da viola E contei a minha história Pra quem não acreditou A gente tá começando Vamos lá Cheguei na curva da morte Sem saber pra onde ir Atirei todo o destino Com vontade de sumir Minha mulher, meu cavalo Acabou-se tudo ali O sangue correu nos olhos Minha vista ofuscou Disparei encarrilhado No safado que tentou Destruir a minha vida Retirando o meu amor Senti na pele o ponteio da viola E contei a minha história Pra quem não acreditou Ou sou mais forte A vontade de cantar Botei a mala nas costas E saí pra viajar Deixei pra trás Aquele rancho Voltaneiro Que me deu tanto dinheiro E também a perdição Destruíram realmente O que valia Eu perdi minha família Só sobrou essa canção E essa história Que hoje conto aqui Sofrindo Foi o meu pior martírio A minha maior dor Mas sigo em frente Vou buscando o meu caminho Acredito no destino Na força de nosso Senhor Senti na pele o ponteio da viola E contei a minha história Pra quem não acreditou Ou sou mais forte A vontade de cantar Botei a mala nas costas E saí pra viajar Senti na pele o ponteio da viola E contei a minha história Pra quem não acreditou Ou sou mais forte A vontade de cantar Botei a mala nas costas E saí pra viajar Ei! 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 Bom Viola Acordeon Começou no início de 2018 Eu não conheci o Milton ainda E a gente O Milton fez um trabalho comigo, né? E a gente se conheceu No dia de gravar o vídeo Dessa música Que a gente vai tocar agora Já tinha gravado a música Isso Não se conhecia Não se conhecia No dia do vídeo Cada um gravou num dia Isso O Milton era difícil De pegar ele na corrida E tem as pernas mais compridas Que a gente Então ele ia lá Fazia E o Marco chegava Tá tudo pronto Aí a gente foi gravar E a gente Então se conheceu Através de uma moça E a gente vai trazer Essa moça pra vocês agora Um, dois, três, quatro E... Moça, eu só quero um tempo Para poder falar Sem que um dia te deixei Mas não deixei Mas não deixei de te amar O meu caminho é Estrada e cantar Isso não quer dizer Que no meu peito Não tem mais o seu lugar Moça, é só mais um minuto Preciso terminar O que no passado começamos Hoje eu quero ajustar Eu sei que vai dizer Que nem se lembra mais Mas o que é meu e seu Nada e ninguém pode apagar Sombras, verdades Se um destino Eu era um menino Você era mais linda De se olhar Hoje eu vejo Que o sentido Era seguir sozinho Pra que ali na frente Eu pudesse te encontrar Sombras, verdades E se um destino Eu era um menino Você era mais linda De se olhar Hoje eu vejo Que o sentido Era seguir sozinho Pra que ali na frente Eu pudesse te encontrar Eu só quero um tempo Para poder falar Moça, eu só quero um tempo Para poder falar Bom, no ano de 2019 Final desse ano Que se passou Saiu o meu último álbum E nesse álbum Essa evidência Mais regional Raiz Ficou marcada Que se chama Estradas Invisíveis E aí então O Mirko participou De gravações Desse disco E muitas músicas Todas as músicas Trazem o amor Como tema principal E boas mensagens Então a gente Vai seguir aí De boas mensagens Pra vocês Do que é feito O nosso sentimento Do que é feito O nosso sentimento Do que é feito O nosso amor Todo sentimento Verdadeiro é amor Feito da essência Da razão Feito de pureza E algo bom Amor de irmão Ou de paixão Respeito ao ser Sem importar A sua condição Não tem verdade Se não tem amor No coração Não tem profissão Não tem nem noção Viver a vida Sem paixão Do que é feito O nosso sentimento Do que é feito O nosso amor Todo sentimento Verdadeiro é amor Do que é feito O nosso sentimento Do que é feito O nosso amor Todo sentimento Verdadeiro é amor Não precisa falar Para interpretar Basta observar O brilho do olhar Amor ilimitado Deixa o nosso universo Muito mais iluminado Do que é feito Do que é feito O nosso sentimento Do que é feito O nosso amor Todo sentimento Verdadeiro é amor O amanhã É agora E o futuro É o disfarce Do tempo Pra poder Amar Tudo tem O seu melhor Momento Quando a gente Tem amor O que colhemos É aquilo Que se plantou Toda fenda Tem o seu remendo Quando a gente Tem amor Todo sentimento Verdadeiro é amor Do que é feito O nosso sentimento Do que é feito O nosso amor Todo sentimento Verdadeiro é amor Do que é feito O nosso sentimento Do que é feito O nosso amor Todo sentimento Verdadeiro é amor Bom gente Um show que eu e o Milton Fizemos no ano passado Foi muito legal Foi na Casa da Cultura No Instituto Moreira Salles E nos surpreendeu Como vários outros shows Que a gente fez E a gente pensou Que nem ia dar ninguém Né Milton? Verdade E acabou sendo muito positivo O povo cantava mais que a gente Lá é um lugar gostoso Um lugar aconchegante Tem tudo a ver O pessoal foi para ver a apresentação Foi muito gratificante E após esse show Eu acabei lembrando de uma história De um amigo E eu fiz essa música Pensando até no viola e acordeon Eu nem lembro se a gente chegou A tocar ela logo depois Mas eu lembro Que foi uma música Que agradou muito Todo mundo que ouviu Ela não foi gravada ainda Mas a gente vai trazer para vocês Aqui essa canção Que se chama Recantico Casinha Fiz uma casinha Para descansar De final de semana A gente vai pra lá Fica lá no meio De um matagá No alto da montanha Onde a paz está É sonho de criança Ter esse lugar Achar a calma E poder respirar E hoje eu encontrei Posso afirmar Pedacinho de céu Para admirar Casinha pequenina Mas com vista bela Vejo a cidade Por sua janela Durante a semana Fico a trabalhar Mas o meu recantico É a casinha Casinha pequenina Mas com vista bela Vejo a cidade Por sua janela Durante a semana Fico a trabalhar Mas o meu recantico É a casinha Cercada por tantas flores Algo lindo e além O canto O canto dos passarinhos E a viola Combinam bem Inspiração completa No brilho do astro rei Simplicidade honesta Foi Deus quem deu O presente eu sei Casinha pequenina Casinha pequenina Mas com vista bela Vejo a cidade Por sua janela Durante a semana Fico a trabalhar Mas o meu recantico É a casinha Casinha pequenina Mas com vista bela Vejo a cidade Por sua janela Durante a semana Fico a trabalhar Mas o meu recantico É a casinha É a casinha Bom, a gente acabou trazendo Muito essas composições Do meu trabalho Para o viola acordeon Elas acabaram se tornando Mais evidentes Nesse projeto também Mas a gente começou O primeiro show Do viola acordeon Acho que se tivesse Música minha Eu acho que era só A minha história E a moça E a gente tocava O repertório inteiro Praticamente De canções De outros artistas Outros autores Vamos trazer um pouco De uma música Que é Acho que o maior hino Da música raiz Da música regional Do Brasil Vamos mandar O Roland Bolden E para tudo É bom Fala um boato ali onde eu moro Que as mágoas que choram são malvoteadas E no capim mascaro do meu boi A baba sempre foi santa e purificada Diz que eu rumino desde menininho Pra que me ratinha a ração destrada Vou mastigando o mundo iluminado E assim vou levando essa vida amarvada É que a viola fala alto no meu peito humano Que toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito humano Que toda mágoa é um mistério fora desse plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha Que no resto revesta a vida inteirinha A de encontrar-me no Cateretê A de encontrar-me no Cateretê Tem um ditado tido como certo Que cavalo esperto nos panta a boia E quem refugia o mundo resumindo Passará derrando essa vida amarvada Amigo meu que veio esse eu cantando Diz que culminando dá pra ser feliz Por isso eu maquei o monteano E assim procurando minha flor de lis É que a viola fala alto no meu peito humano Que toda mágoa é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito humano E toda mágoa é um mistério fora desse plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha Que no resto revesta a vida inteirinha A de encontrar-me no Cateretê A de encontrar-me no Cateretê A de encontrar-me no Cateretê Bom, a primeira vez que eu toquei a viola afinada Desse jeito que quer rio abaixo Eu fiz uma canção e essa canção a gente vai tocar agora pra vocês Quando Realmente É Amor Quando Realmente É Amor Tem a hora certa pra chegar Não importa o que já passou Pois um amor se reconhece em qualquer lugar Quando a canção balançar a razão É que o amor vem do bar no sertão Quando faltar uma inspiração É que o amor procurou um novo chão Quando Realmente É Amor Sempre afaga o que passou Sempre cura toda dor Quando Realmente É Amor Quando Realmente É Amor Sempre afaga o que passou Sempre cura toda dor Não tem razão pra sofrer Quem tem amor Quando essa luz lhe estende a mão Acaba a tristeza Quando Realmente É Amor Quando Realmente É Amor Quando Realmente É Amor Sempre afaga o que passou Sempre cura toda dor Sempre cura toda dor Não tem razão pra sofrer Quem tem amor Não tem razão pra sofrer 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 Que o meu coração Não tem razão pra sofrer 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 De Estradas Invisíveis Sigo essa trilha e a história Vai ficando na memória Tantos anos se passaram Não tem razão pra sofrer Vejo como tudo vai mudando Cada um vai pro seu canto Seguindo a trajetória Cada qual tem o seu corpo plano E a curva vai causando Mais um novo desencontro Cada coração que segue vivo Pode até seguir partido Mas eu sei que aprendeu O que quer dizer te amo São estradas invisíveis Amores impossíveis Mas a trilha é real O peito O peito traz uma vontade De poder viver de novo Aquilo igual Igual a gente vivia Bem antes da despedida Quando o sonho me falou Siga aquilo que sonhou Pois nunca acaba Nunca acaba Quando é amor E a curva vai causando Mais um novo desencontro Cada qual tem o seu próprio plano O coração que segue vivo Pode até seguir partido Mas eu sei que aprendeu Dizer te amo São estradas invisíveis Amores impossíveis Mas a trilha é real O peito traz uma vontade De poder viver de novo Aquilo igual São estradas invisíveis Amores impossíveis Mas a trilha é real O peito traz uma vontade De poder viver de novo De poder viver de novo Aquilo igual De novo Viver um amor real Não é amor 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 Bom, teve um dia que a gente estava Eu estava na casa do Claudio E estava fazendo alguma coisa muito importante E eu estava atrapalhando E aí eu fiquei tocando o violão Então tá bom Então tá bom Põe pra gravar Põe pra gravar Ele foi cantando uns negócios lá Agora você casca fora daqui E eu vou dormir Aí no outro dia Eu mandei a música pra ele Pô, rapaz, tem que correr E aí ela entrou nos estradas invisíveis também Se chama Boa Menina Teve participação do Coral Madrigal Vivaz De meninas na gravação E é Boa Menina Boa Menina Boa Menina Boa parceira Boa tranquilo Pula da beira Boa Menina Teu sonho é passar de mim Quando os sonhos nascem Emoção palpita Boa menina Teu sonho é parçaria Sinta a sorte, abrace Busque, seja, ria Queira o que se encaixe Curta a sua vida Boa menina, boa parceira Boa tranquilo, pula da beira Boa menina Teu sonho é parçaria Boa, boa parceira Boa, boa parceira Boa menina, boa parceira Boa tranquilo, pula da beira Boa menina Teu sonho é parçaria Boa menina, boa parceira Boa tranquilo, pula da beira Boa menina Teu sonho Boa menina Boa parceira Boa tranquilo, pula da beira Boa menina Teu sonho é parçaria Boa, boa parceira Boa menina Boa parceira Boa tranquilo, pula da beira Boa menina Teu sonho é parçaria Boa, boa 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 parçaria Minas, o canto do mundo No meio desse canto de mundo Sorriso é tão profundo Um povo tão bonito e tão puro No meio desse canto de mundo Nos olhos da calvaria O sol é pra trabalhar As noites são de alegria E a beleza faz deslumbrar Minas é o canto desse mundo É o canto de mundo Meu peito pra cantar Minas tem um brilho tão profundo É o canto desse mundo Mais bonito de se olhar Minas é o canto desse mundo É o canto de mundo Meu peito pra cantar Minas tem um brilho tão profundo É o canto desse mundo Mais bonito de se olhar Minas tem um brilho tão profundo É o canto do mundo Eu, o ar, minas gerais Pãozinho de queijo É pão de mar Nos olhos da calmaria, o sol é pra trabalhar As noites são de alegria e a beleza Faz medo do mar Minas, eu canto desse mundo Eu canto que mudo meu peito pra cantar Minas, tem um meio tão profundo Que é o canto desse mundo mais bonito de se olhar Minas, é o canto desse mundo É o canto que mudo meu peito pra cantar Minas, tem um meio tão profundo Que é o canto desse mundo mais bonito de se olhar Minas, é o canto desse mundo É o canto que mudo meu peito pra cantar Minas, tem um brilho tão profundo Que é o canto desse mundo mais bonito de se olhar Queremos agradecer a todos vocês que estão assistindo Através do canal do Youtube Poços Curtir em Casa Compartilha aí Compartilha, curte o nosso vídeo Vocês também podem ver que tem muitos outros vídeos muito bons Material aqui promovido pelos artistas de Poços de Caldas Através desse projeto promovido pela Secretaria de Cultura Poços Curtir em Casa Muito bom Muito legal Muito bom poder estar aqui gente Muito obrigado Secretaria de Cultura Pela oportunidade de a gente estar fazendo aqui o Viola Acordeão Mais uma vez Dessa vez aí com a presença mais do que especial do nosso baterista Paulinho de Bem Paulinho de Bem Paulinho de Bem Gente Curtam aí esse vídeo Compartilhem com os amigos Se inscrevam aí no canal Poços Curtir em Casa É isso aí Pra vocês acompanharem também Vai ter muita coisa boa aí E tá saindo vídeo toda semana né E tem quase todo dia Tá saindo muita coisa boa Então aproveita aí gente Aproveita E tem a página né Do Posto em Casa E tem a página É verdade né A página no Facebook também Tem o Facebook Tem o Instagram também lá Vai estar sempre notificando vocês Das outras Das várias outras atações também Que estarão Estarão saindo aí E das que Vocês acompanham também As que já teve Tem muita coisa boa aí É um armazenamento violento Então beleza gente Vamos seguir então De mais música Flor de Laranjeira Pra vocês aí Que dia que você vai cortar isso Não tá Dá pra fazer Não sei Não sei Não sei Na fonte do meu desejo Suave é o que almejo Na fonte mais cristalina Encontro em minha menina Agora o que era medo Se foi no gosto do beijo De algo que não se explica De um amor que é verdadeiro Oh minha flor de laranjeira Unifique esse lugar A nossa história é de riqueza Que encanta e faz sonhar O teu sorriso é o mais divino Me dá força pra voar Na fonte do meu desejo Suave é o que almejo Na fonte mais cristalina Encontro em minha menina Agora o que era medo Se foi no gosto do beijo De algo que não se explica De um amor que é verdadeiro Oh minha flor de laranjeira Purifica esse lugar A nossa história é de riqueza Que encanta e faz sonhar O teu sorriso é o mais divino Me dá força pra voar Na hora que tiver medo Na hora que tiver medo De se perder Procure dentro de si Força pra vencer O coração só descobre O coração só descobre amor Quando se esquecer De se preocupar com dor Oh minha flor de laranjeira Purifica esse lugar Nossa história é de riqueza Nossa história é de riqueza Que encanta e faz sonhar O teu sorriso é o mais divino Me dá força pra voar Oh minha flor de laranjeira Purifica esse lugar A nossa história é de riqueza Que encanta e faz sonhar O teu sorriso é o mais divino Me dá força pra voar Minha flor 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 Bom, a gente está chegando ao final aqui, pessoal. Temos mais duas canções. Queria agradecer o Quintal Espetaria que cedeu esse espaço. Que legal, meu caramba. Eu não conhecia. Voltarei outras vezes. Que lindo. Nossa, agradecer a Sara. A Sara. Muito obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado. Conheçam o Quintal Espetaria. O almoço aqui é um espetáculo. Um espaço muito bom. Ó, gente, quem conhece o Mirto sabe que quando ele fala isso, é porque é bom. Aqui, ó. O centro não pega, joga um de cabeira cheia, pode. Sobre mesa aqui é de graça. É de graça, né? É só deitar um beijo, como dizem, né? Muito obrigado, Secretaria de Cultura de Poços de Caldas. Valeu. Valeu por nos darem essa oportunidade de estar aqui no dia de hoje. Muito obrigado. No acordeão, Milson Leite. Meu nome é Anderson Martins, na bateria Paulinho de Bem. Esse foi o Viola e Acordeão. Na filmografia, Cláudio Gouto. Isso, filmografia e edição. Cláudio Rodrigues do Gouto. Eu pergunto pra noite Será que dá pra esquecer O sorriso sereno Que só vejo em você Outra vez eu pensei que não ia desaparecer A vontade de te ver Passou o tempo e eu tive a certeza Isso nunca vai acontecer A vontade de amar é destino incerto Mas deixa mais perto E arriscar De encontrar o seu lugar E feliz então ficar A vontade de amar é destino incerto Mas deixa mais perto Quem arriscar De encontrar o seu lugar E feliz então ficar A vontade de amar é destino incerto E feliz então ficar Eu pergunto pra noite Eu pergunto pra noite Será que dá pra esquecer O sorriso sereno Que só vejo em você Outra vez eu pensei que não ia desaparecer A vontade de te ver Passou o tempo e eu tive a certeza Isso nunca vai acontecer Isso nunca vai acontecer A vontade de amar é destino incerto Mas deixa mais perto E arriscar De encontrar o seu lugar E feliz então ficar E feliz então ficar A vontade de amar é destino incerto Mas deixa mais perto E arriscar De encontrar o seu lugar E feliz então ficar A vontade de amar é destino incerto E feliz então ficar Esquece o medo e ama Aprenda a viver feliz Seja Uma Esquece o medo e ama Aprenda a viver feliz Seja Bom gente Agora a gente vai encerrar definitivamente Muito obrigado a vocês aí que assistiram Essa apresentação do Viola Acordeão Muito obrigado É um prazer muito grande Paulinho obrigado por ter aceitado o convite E estar conosco Obrigado pessoal Valeu Virtão Muito obrigado Cláudio Espetaria Quintal Espetaria Muito obrigado Secretaria de Cultura de Postos de Caldas A gente vai Vai cascando fora No nosso trem aí Vai passando a estação Vem o frio vai verão Tatuada tranquila No teu coração Tô botando a botina Vendo o pé no chão A viola no saco Eu vou tocando o secão Eu vou fazendo do jeito Que a intuição Vai falando comigo Vou ficando tranquilo Sigo retas distintas Do sonho da canção Vá com guitarra e viola Vou fazendo a minha história Confiando que na minha vida Sempre vai ter um espaço E por favor Não me defina O meu estilo Eu mesmo faço Nessa vida Sou roqueiro E também Violeiro Muitos dias Nessa vida Só quero distorção Mas tem dez cordas O meu destino E da viola Não abro mão Só com guitarra e viola Vou pra ver na minha história Porque no trem Na minha vida Sempre vai ter um espaço E por favor Não me defina O meu estilo Eu mesmo faço Luz 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 Barco, guitarra e viola vou fazer na minha história Porque no trem da minha vida sempre vai ter um espaço E quem quiser falar de mim, tenta fazer tudo o que faço Olha gente, até Senti na pele o ponteio da viola e contei a minha história Pra quem não acreditou, bolsou mais forte a vontade de cantar Botei a mala nas costas e saí pra viajar Senti na pele o ponteio da viola e contei a minha história